antes da ativação vamos fazer o decreto para que a energia da deusa afrodite faça parte completamente da sua vida e você vai ter os efeitos positivos os efeitos máximo desta bíblia a partir de agora eu sou a afrodite em ação a deusa afrodite faz parte de mim eu decreto que tudo de positivo vindo da deusa afrodite faça parte da minha vida e que eu consiga usar todo esse poder ao meu favor deusa afrodite transforme minha vida em uma vida radiante deusa afrodite transforme minha beleza em uma beleza radiante deusa afrodite transforme minha sedução em uma sedução radiante quando as pessoas olharem para mim vão enxergar a energia da minha deusa afrodite 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 a mágica começa agora 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 deusa afrodite transforme minha beleza em uma beleza radiante deusa afrodite transforme minha minha beleza em uma beleza radiante deusa afrodite transforme minha sedução em uma sedução radiante quando as pessoas olharem para mim vão enxergar a energia da minha deusa afrodite 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 a mágica começa agora 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 afrodite a mágica começa Começa agora Afrodite A mágica 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 começa agora Afrodite, a mágica começa agora. 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 Afrodite, a mágica começa agora.